Olá, crianças! Olá, famílias! E a proposta de hoje é musicalização. Vamos lá? Vamos se divertir bastante com essa música? Beijos e até a próxima atividade. Tchau! Oi, galerinha! Tá todo mundo pronto? Vamos lá! Essa é a brincadeira do Pique Chiclete! Pique Chiclete! Vai ser um grude só! Pique Chiclete! Na brincadeira do Pique Chiclete, todo mundo vai rodando no salão. Quando eu disser uma parte do corpo, é só grudar no corpo do outro. Quando eu disser uma parte do corpo, é só grudar no corpo do outro. Vamos grudar seu pé no pé do amiguinho? É pé com pé E agora, vamos grudar sua orelha na orelha do amiguinho? E agora, vamos grudar seu ombro no ombro do amiguinho? Ombro com ombro 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 Uma brincadeira do Pique Chiclete, todo mundo vai rodando no salão. Quando eu disser uma parte do corpo, é só grudar no corpo do outro. Quando eu disser uma parte do corpo, é só grudar no corpo do outro. E agora, vamos grudar a sua mão na mão do amiguinho? É mão na mão É mão na mão É mão na mão É mão na mão Pic, 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 pic chiclete Pic, 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 pic Uma brincadeira do Pic Chiclete, todo mundo vai rodando no salão. Quando eu disser uma parte do corpo, é só grudar no corpo do outro.